E aí filha, vamos sentar, vamos com o nosso motor chegando, então vai. Hoje estamos aqui tomando de assalto na cidade mais conhecida como Salto, dá pra entender, hoje ninguém vai fechar a porta, eu tô no palco do lado do Sérgio da Roda Torta, fazendo o meu som até amanhã de manhã, também do lado do meu brother, o Alan, é assim que funciona, vai me entendendo, eu tô aqui daqui a pouco me envolvendo, quinta-feira, dia 22, você primeiro assiste e venha no show depois, eu tô aqui do lado, sem ficar fazendo guspe em frente à faculdade, cê sabe, é da CEUSP 015, esse é o quebra-queixo, o coletivo que me envolve, o fora do eixo, dá pra entender, esses são os amigos meus, Roda Torta, salto, é Deus! E fazer a festa, se divertir a parar!